Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 5.628 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 15 partes iguais. Acompanhe. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 5 é menor que 15, ainda não começamos, pegamos mais um algarismo, formou-se agora 56. Como ele é maior do que 15, já dá para começar numa boa. A gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 56 sem passar? Vejamos. 4 vezes 15 é 60 que passa, então o número procurado para começar é o 3. Escrevo 3 no quociente. Como vimos aqui, 3 vezes 15 é apenas 45, é isso que eu escrevo aqui. E realizo, então, uma subtração. 6 tira 5, fica 1. 5 tira 4, fica 1. Então, 56 menos 45 é 11, né? Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí, e formou-se agora o número 112. Aí eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 112 sem passar? Vejamos. 8 vezes 15 é 120 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 15 é apenas 105. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 15 é 105. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vejamos. 112 menos 105 é 7. Até porque 105 mais 7 é 112. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí. Vejamos. Formou-se aqui o número 78 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 78 sem passar? Olha só. 6 vezes 15 é 90 que passa, então o número procurado é o 5. 5 vezes 15 é apenas 75, né? Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 15 é 75. Eu escrevo bem aqui e realizo, então, uma subtração. 78 menos 75 é igual a 3. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 375. Eu vou anotar bem aqui. E o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 5.628 livros igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 375 livros e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a partir de agora a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se aqui 30 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 15 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 2 vezes 15 é igual a 30. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2. Eu escrevo então o 2 no quociente. 2 vezes 15 é igual a 30. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 30 menos 30 é 0. Como não sobrou nada, como não temos algarismos visíveis para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato dessa divisão é 375,2 e é isso que eu vou anotar bem aqui. 5.628 dividido por 15 é exatamente 375,2. Por exemplo, se você quiser dividir 5.628 reais igualmente entre 15 pessoas, cada uma recebe 375,20 reais. Você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo e tente realizar essa divisão aqui. Ela que vai ser a próxima divisão aqui no nosso canal. Então, faça essa divisão, deixe um comentário dizendo qual é o quociente inteiro e o resto. Dê uma aproximação aí, se você puder, para o quociente exato. Em breve você vai ver essa divisão no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus